E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes UFC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver o que está fazendo Luiz Henrique, ex-fluminense, no Real Bet. É impressionante o que ele vem jogando de bola e é um jogador que fatalmente, em breve, tem que ser testado na seleção brasileira principal. Realmente é um cara diferenciado e que eu acredito até que o Fluminense vendeu ele barato pro futebol que ele tá apresentando. E quanto o Real Bet vai conseguir lucrar com a venda do Luiz Henrique vai ser realmente uma bolada. Eu tenho certeza se ele manter o nível de atuações. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos aí de futebol, de WhatsApp, pra todos saberem o que tá fazendo o Luiz Henrique. Beleza? Antes de começar o vídeo, vai fazer a sua aposta esportiva. Aposta pelo site da Estrela Bet, primeiro link no comentário fixado. Estrela Bet te entrega odds muito boas em todos os jogos e também é muito fácil você depositar o dinheiro e você retirar os seus ganhos da Estrela Bet. Esse final de semana tem o jogo do Fluminense contra o Botafogo, tem o final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Faça a sua fé pela Estrela Bet. Beleza? Bora pro vídeo. Que o Luiz Henrique é um jogador diferenciado, isso eu nem preciso falar pra vocês. Acho que isso aí todo mundo já sabe, já tem conhecimento, né cara? É um ponto de muita qualidade, muito talento, mano, olha os dribles que ele aplica, né mano? É muito, é muito diferente. Contra o Barça, hein? Dificílimo de ser marcado. O corte que ele tem na perna canhota, trazendo pra direita, é um absurdo. Olha a velocidade. Vai pegar nunca, né? Olha aí, xingou pra lá, pra cá. E é igualzinho o que ele fazia no Fluminense. Tipo, não mudou nada pra ele. Talvez agora ele tá até... Olha que belo gol de perna direita também. Era uma característica do Luiz Henrique, fazia gol de perna direita, de perna esquerda. E isso sempre dificultou a marcação dos adversários, porque o cara não sabe pra que perna que ele vai sair. Ele é forte fisicamente. Olha aí, assistência que ele deu pro gol, forte fisicamente, veloz, habilidoso, bate bem pro gol. Jogador decisivo. Olha esse gol que ele fez de cabeça. Ele lembra muito o primeiro gol que ele fez pelo Fluminense, se eu não me engano. Um gol de cabeça, assim mesmo. Tava vendo o jogo no dia aí, cara. O moleque é um jogador completo. Completasso. Bela bola de canhota, né? Mais um belo passe. Um jogador... Que contratação do Real Bet. Que contratação. Esse corte dele é muito bonito. É seco esse corte, né? É nojento. Olha o que faz o Luiz Henrique. Esse corte dele é muito nojento. Mano, é aquela coisa. O marcador sempre vai cair nesse corte. Não adianta. Não adianta. Porque tu não sabe. Se tu não for na bola, ele pode pegar e bater. Se tu não for, tu vai tomar o corte. Escolhe. Absurdo de jogador. Pra lá, pra cá. Jingo trouxe. Fez o cruzamento. Olha a velocidade. Vai pegar? Nunca, né? Olha o corte. Mano, é muito bonito esse corte. Que ele dá sem... Mano, sem sacanagem. Que... Esse corte dele é realmente nojento. Assim a gente pode falar. Dificuldade de jogar a bola desse Luiz Henrique. Que dificuldade que ele tem. Meu... Cara, parece que é sacanagem, mano. Os dois caíram no corte do Luiz Henrique ali. Deu passe e saiu o gol. Deu assistência e saiu o gol. É... Contra o Barcelona, cara. É um puta de um jogador. Olha o passe que ele dá. Olha a visão de jogo, mano. É brincadeira. Os malucos lá do Betis devem estar pensando. Pô, que água que esse maluco toma, velho? Qual é a água que tem lá em Xerém pra revelar tanto jogador bom assim, hein? E foi realmente uma pena. Eu acho que o Fluminense vendeu ele muito barato. Pro tanto de potencial que tem o Luiz Henrique. Tudo bem. O clube precisa do dinheiro, mas... Além da perda técnica que você tem dentro de campo. Que esse jogador, chegando perto ali dos 26, 27, 28 anos. Vai tá num auge que, porra... Vai tá entre um dos principais jogadores ali no mundo se pá. Olha esse corte dele, mano. Olha o controle de bola. E vira assistência. Parece que quando ele passa ali, a bola já vem querendo entrar no gol pra ser um gol bonito, sabe? Porque se ele tá participando do lance, tem beleza envolvida ali no lance. Ele é um cara que faz jogadas plasticamente, assim... Absurdas. Esse cortezinho que ele dá. Caneta, condição de bola, velocidade, explosão. Vocês podem perceber que ele já chegou lá. Demorou nem muito tempo. Ele é um dos principais jogadores do time. Se não, até o principal. Olha esse cortezinho dele. Prende a bola, protege no corpo. Velocidade, habilidade, tudo junto. Quem tira a bola? A explosão que ele tem, esse primeiro pique dele é muito forte. Olha como ele escondeu a bola, mano. Porra. O cara já sabe que vai perder na corrida pro Luiz Henrique. Parou dentro da área. Será que vai passar? Claro que vai. Sem sacanagem. Que jogador, hein? E pensar que em determinado momento no Fluminense ele tava sendo ali criticado e tudo mais. Porém, eu sempre vi muita qualidade no Luiz Henrique. Até quando ele tava em baixa no Fluminense. Que ele andou alguns jogos no banco de reservas, sim. Eu me lembro dessa época. Depois ele pegou a vaga, sim. E ninguém tirava essa vaga dele. Mas... Que qualidade de jogador. Inteligência. Joga muito. Olha esse corte, mano. Que beleza, hein? Bate de direita. Que corte bonito que ele dá. Ele dá esse lacroquei aqui também. É uma das características do estilo de jogo dele. Aquele lacroquei ele dele. E... Porra, cara. Olha os marcadores. Todo mundo achou... Ih, vai bater. Vai bater de esquerda. Ó. Vai bater de esquerda? Foi os dois, né, mano? Caramba. Sofreu a falta. Passou. Fácil. Deve ser chato demais marcar o Luiz Henrique. Pelo amor de Deus. Que jogador chato. Olha esses cortes que ele dá, mano. Sacanagem com o adversário, pô. Mano, o cara caiu ali, hein? O maluco caiu. E aí, contra o Real Madrid? Passou. Passa muito fácil dos adversários. Não tem a menor dificuldade de jogar futebol. Que absurdo de jogador esse Luiz Henrique, cara. Que absurdo. Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre o Luiz Henrique. Que vocês acham que ele tá jogando ou não bem aí no Bet. Comenta aí embaixo. Deixe seu feedback. Fica nessa, braçom do Francisco. Nós é... Fui. Fui. Tchau. Obrigado.